A Cabeça adentro, adentro da, lá dentro, mais, mais, aí pegamos de atrás, pegamos de atrás, eu te ajudo, cotovelos para cima, bom, abre as pernas e vamos vir recto, pode vir recto, 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 e junto embaixo, vamos ir ao contrário, abre e subimos, lá em cima, lá em cima, junto.